Em 1894, Paul Ferran fez um levantamento sobre a mineração do ouro em Minas Gerais. Essa publicação faz parte do acervo da Biblioteca de Obras Raras da Universidade Federal de Ouro Preto, onde estamos recebendo o Guilherme Fiusa. Prazer tê-lo aqui, Guilherme. Prazer, Neu. Guilherme, biografia e realidade e ficção, a que peso você acha que as biografias têm aí? É possível a gente traçar um certo percentual da realidade e ficção nessa história? Bom, Rondon, eu acho que depende do compromisso do autor. Eu acho que é preciso deixar claro de saída se você está pretendendo contar o que de fato aconteceu ou se você está se baseando na realidade para criar uma história parecida com ela. O meu trabalho costuma ser procurar reconstruir a história, mas não é um trabalho de historiador, não é um trabalho de biógrafo. Eu procuro buscar uma linha de dramaticidade. Se eu for escrever a tua história, deve ter uma linha a tua história, entendeu? Alguma coisa que aconteceu muito forte, alguma coisa que te conduz e que leva, enfim, a tua trajetória, a tua locomotiva. E acho que dentro dessa linha eu procuro ser leal à história, mas sem desperdiçar o meu olhar. Eu posso sacar uma coisa sobre você que ninguém nunca percebeu, que talvez não seja um traço conhecido da sua personalidade nem para você. No Meu Nome Não É Johnny, por exemplo, tem uma série de mergulhos psicológicos no personagem a partir de conversas com o próprio, com a família, com o advogado, com pessoas que o conheceram, com a minha própria observação, que são às vezes muito confundidas com o romance, porque diz-se que quem pode realmente entrar na mente humana é o romancista, é o ficcionista. O repórter ou o autor de não-ficção não teria esse poder. Mas eu discordo um pouco disso, sem nenhuma presunção. Eu acho que é possível você realmente reconstituir um momento, por exemplo, agora fazendo a biografia do Bussunda, que é o meu próximo livro. Esse cara teve prestes a desistir do humor pouco antes de fazer sucesso na Globo. Ia voltar para a casa dos pais, uma coisa assim. Qual era a alma desse cara? Qual era o espírito desse cara? O que esse cara acreditava? O que ele sentia nesse momento? O drama, a tristeza, a esperança. Acho que isso tudo pode ser trazido por um autor de não-ficção. Então os livros acabam ficando um pouco com cara de romance, mas o meu compromisso, pelo menos, é que tudo que está reconstituído ali, narrado ali, seja real. Quando você fez O Meu Nome Não É Johnny, você fez a biografia sobre um personagem ainda vivo. Muitos biógrafos não gostam de fazer de personagens vivos. Preferem, como você escolheu, por exemplo, o caso do Bussunda, por causa dessa interferência. Você sentiu alguma interferência do biografado na hora de fazer O Meu Nome Não É Johnny? Uma fonte vai ser tão mais fértil quanto mais ela confiar em você. Você tem que dar motivos à tua fonte para confiar em você. Confiar no teu discernimento e confiar na tua narrativa. Ela pode ver trabalhos anteriores, ela pode sentir a conversa com você. Porque, se não houver confiança, ela pode não render uma boa apuração e depois ela pode te atrapalhar. Tem uma pessoa que está sendo retratada em uma história, ela pode processar, ela pode tentar embargar a sua história. E também não é desejo de nenhum autor escrever uma história para sair lutando para que ela possa ser publicada e possa circular. E essa confiança também não pode ser na base da complacência, do tipo, vou escrever só o que não vai te incomodar. Então, a minha experiência com o João Estrela, por exemplo, o meu nome não é Johnny, foi o seguinte, cara, eu quero contar a tua história como ela é. Eu não quero pintar um herói. Se você quiser alguém, você procura um redator para contar a história que você quiser criar. Mas eu quero contar a sua história real, com o que ela tem de positivo, de negativo, de estranho, de engraçado. Então, eu procuro um pouco convencer as pessoas a encararem sua própria realidade, confiarem no narrador. No caso do Johnny, houve alguns momentos em que a saia era justa, porque tocava-se em temas delicados. Por exemplo, o pai dele, que era uma pessoa cheia de vitalidade, especialmente livre, que inclusive o ensinou um pouco desse gosto pela liberdade que ele levou a um extremo exagerado, o pai dele adoece cedo, e depois termina morrendo muito cedo também. E na fase do pai dele doente, ele estava totalmente solto na vida, já metido com aquelas coisas de balada, droga, não sei o que lá, praticamente não parava em casa. Ou se ficava em casa, ficava junto com um monte de gente lá, música alta, não sei o que. E é o momento em que o pai dele, muito mal, de certa forma pede ajuda a ele. Numa das correrias dele, para e diz para ele, está difícil para mim, procura um abraço. E ele fica muito mexido com aquela responsabilidade, inclusive, não tem ali a serenidade, a maturidade para retornar àquilo, ele praticamente se desvencilha do abraço e recusa a ajuda ao pai, que um tempo depois vai morrer. Então você pode imaginar a culpa que isso é para ele. E Guilherme, você falou exatamente aí do Johnny, do João, que ele não era um herói. E a gente sente isso, que você não tem essa preocupação em mitificar, ou seja o que for. Para você é exatamente isso, o interesse é nesse ser humano que é bom e mal, que está do lado e do outro, à direita e à esquerda ao mesmo tempo, porque o Johnny é isso um pouco, aliás, muito isso. Bom e mal, ele atrai e repele ao mesmo tempo? Exatamente isso. Isso é o mais rico, porque o cara que é bonzinho, você já sabe, que nem o folhetim, você sabe que o bonzinho vai acabar bem, não sei o quê, isso é desumano, na verdade. Todo mundo é bom e mal, todo mundo, no caso dele, as propensões aos desvios, a transgressão, todo mundo tem. Fazer besteira, mas a besteira pode não ser uma besteira, a besteira pode ser um ganho, que aparentemente parece uma transgressão, mas pode ser um avanço, pode ser uma revolução. Todo mundo lida com isso o tempo inteiro, nas suas escolhas. E eu acho que no caso do João, no caso da Amazônia, o 20º andar também, é uma pessoa que consegue fazer um projeto com índios e seringueiros, ela pensa que vai salvar a floresta, se arrebenta toda, indo sozinha para a floresta, deixando a sua vida urbana para trás, mas ela consegue um sucesso escandaloso no mundo todo, vendendo um produto que ela faz com os índios e seringueiros, mas ao mesmo tempo ela sofre, paga um preço alto na vida dela, em vários aspectos, é perseguida por gente barra pesada na floresta, ela sofre um pouco de megalomania, ela maneja um dinheiro maior do que ela pode, isso lhe causa problemas e traz adversidades fortes. No livro também sobre economia e política, plano real, mostra os caras de carne e osso, como é que são aqueles caras ali tendo grandes ideias, mas errando aqui e ali também. o bicho-homem, acho que é o grande interesse. Você está falando da Amazônia, principalmente nesse caso, você retrata personagens que passaram muito perto desse destaque, mas você não chegou, por exemplo, você cita o Chico Mendes, fala, aliás, começa nesse contexto, muito próximo da morte do Chico Mendes, mas você não foi a biografia do Chico Mendes, não foi para isso. Isso chegou a ser uma tentação de ir para o lado da biografia do Chico Mendes, uma figura que tem uma repercussão enorme e teria, principalmente como livro? Chegou. Mas é engraçado que eu acho que eu encontrei uma medida interessante de fazer pequenas biografias dentro dos meus livros, que, na verdade, nenhum deles eu considero uma biografia. O Gussunda, mesmo o Gussunda, acho que não será uma biografia no sentido que o Rui Castro faz, que o Fernando Moraes faz, que eles passam anos pesquisando todos os detalhes, tudo o que se passou com aquela pessoa. São livros atraentes, mas que têm um dado historiográfico e que, para mim, como autor, soa um pouquinho como relatório. Eu não gosto que tenha que conter tudo o que se passou com aquela pessoa. Eu gosto do sumo da vida da pessoa, as coisas que explicam quem é aquela pessoa. E, nesse caminho, o protagonista é parcialmente biografado, porque não vai ter tudo sobre ele lá, e outros personagens vão ser, vão receber mini-biografias também. O Chico Mendes foi mini-biografado, digamos assim, com licença do neologismo, mas eu acho que apresento uma faceta do Chico Mendes na Amazônia Vigésimo Andar que é muito pouco conhecida, que é o cara engraçado, o cara que vem lá do faroeste verde, com capacidade de rir das coisas, um cara que tem um lado irreverente, tem um lado doce, que não é só aquele batalhador, ecológico, seringueiro. É um cara que tem um olhar engraçado e, às vezes, irônico sobre as coisas. Humano como todo mundo, você o descreve bem assim. Exatamente. O que você acha, nesse final do livro, você está terminando de escrever ainda, o busunda que você traz é um pouco diferente do que as pessoas costumavam ver? É. É porque o busunda, como o nome já diz, é uma piada. Busunda é uma piada em si. E o homem busunda não era uma piada. Tinha aquele negócio de os caras que ensinaram o Brasil a não se levar a sério um pouco com aquele negócio de somos uns bostas, aquele troço, não sei o quê. Mas o busunda não era uma piada. O busunda era um cara que tinha profundidade, era um cara que tinha princípios muito claros na vida, um cara que tinha, cada vez mais, ao longo da vida, foi se tornando um cara mais familiar, mais pai de família, um cara com uma formação intelectual muito sólida, um cara de uma generosidade, então, assim, aquele tipo gaiato meio cínico que aparentemente não liga para nada é muito distante do verdadeiro personagem. O personagem ligava para tudo. Era um cara que, inclusive dentro do próprio grupo, ele era um fator de harmonização, porque era um cara que tinha um bom senso muito afiado. Em geral, a palavra final dentro do grupo era a dele, não por autoridade delegada, mas por realmente ser um cara sensato, muito sensato. Então, você imaginar um gaiato sensato é meio estranho, mas era o caso dele. Você tem um blog mesmo, faz comentários, principalmente políticos, tem uma vertente política muito forte nisso. Como que é a escolha e como é lidar com uma coisa que você sofre tantas críticas por ser uma questão tão passional? Porque a política é muito passional. É, a política é que nem futebol, religião, cada um tem seu credo e tal. Acho que o que eu faço ali, e não é uma fórmula, é o que eu fui fazendo aos poucos e acabou acontecendo, é que a opinião pública é um ser engraçado, porque é uma média de opinião sobre as coisas e existem alguns eufemismos, o povo tem sempre razão, não sei o quê, e eu sou um completo discordante e adversário dessa tese, porque eu acho que muitas e muitas vezes, a opinião da média, a maioria, ou mesmo o ângulo que a imprensa está cobrindo certos assuntos, muitas vezes eu acho que estão perdendo a brecha que vai desmontar aquele negócio. E isso não é que a opinião pública seja incapaz, é só porque a coletividade tende a homogeneizar as coisas. E eu acho legal um trabalho de você ir procurando as brechas, as diferenças. E esse retorno é muito bom, não é? Esse retorno direto que você acaba tendo com o blog é muito diferente do que com os livros. É, é bom, você apanha muito, porque nesse caso, por exemplo, um monte de gente dizendo que está sendo pago pelo ACM para falar bem dele. O Lula, por exemplo, é um político que eu já critiquei diversas vezes por achar que é um cara que tinha um discurso fora da realidade, aquelas bandeiras, moratória, calote da dívida, umas coisas assim. O Brasil tem que matar a fome de todo mundo primeiro para depois pagar alguma coisa. Não tinha umas bandeiras assim, desprezavam a questão da estabilidade da moeda, dizendo que isso era uma coisa dos economistas e tal. E depois adotou uma série desses princípios e isso é normal na política. Um discurso, depois uma outra prática. Então, eu sempre fui muito crítico do Lula como político, mas o Lula na presidência acho que teve alguns méritos muito importantes. Acho que é um bom político. Acho que o Lula é um cara que esvazia as crises. É um cara gostado pela maioria das pessoas e que não dá canelada. A vaidade dele não o leva, como outros políticos, a trombadas e coisas que exacerbam crises. Acho que o Lula soube acalmar o pessoal do PT em relação à economia, as coisas que ele estava herdando do projeto anterior. Soube também acalmar os críticos e tal. Então, acho que considero um bom político. Só que os meus leitores estão acostumados a me ver criticando o Lula pelas posições gerais, pelo grupo que ele representa, ao qual tem muitas críticas. Então, de repente, eu digo que o Lula está sendo um bom estadista e os caras ficam desesperados. desesperados, assim, pô, você enlouqueceu, não sei o que lá, e aí tem muitos ataques e tal. Mas acho que isso é que é bom, você falou em tecnologia. Eu acho que esse negócio da entrada do leitor deixar de ser um cara que só lê. Todo mundo que lê quer participar daquilo que está lendo, quer se misturar um pouco com aquilo, quer interferir. E aquilo é sensacional. E eu posso te dizer sem nenhum favorecimento ou demagogia que, às vezes, eu entro no assunto que vários leitores entram em seguida de uma maneira mais consistente do que a que eu entrei. E trazem pontos de vista muito bem elaborados e tal. E eu acho isso muito bacana. Eu acho que isso é um momento de explosão dessa liberdade da comunicação que a gente está vivendo. muito bom. Guilherme Fius, um grande prazer ter você aqui com a gente. Conhecer um pouco mais da sua humanidade, ou da humanidade que você busca olhar para ela. Com certeza. E eu que agradeço, Ronda, a oportunidade da entrevista. Trocando ideia fica por aqui. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri